Gente, estamos indo agora para o mercado, vamos fazer compras do mês. O Leandro vai comigo hoje, a Isadora também, né? Porque a gente tem que deixar, minha irmã tá em Pernambuco. Ela foi ontem visitar nosso pai. E é isso, já fiz a minha lista, são poucas coisas, mas como tudo tá muito caro, né? Falei pro Leandro, no máximo mil reais, mas eu tô crendo, pedindo a Deus, que dê uns 500, 600. Mas, como tá tudo muito caro, então a gente tá levando isso, porque eu tô precisando comprar, né? Porque eu tava só comprando reposição, reposição e não deu certo. Eu gosto mais de compra do mês, então, estou indo para o açaí, que é o único atacadista que tem por aqui perto. E não esquece do like, de se inscrever no canal, se você é novo, deixa um comentário e bora pro vídeo! Fala pro pessoal, que hoje você vai ajudar a mamãe, você e o papai. Falou, pessoal! Fala, pessoal! Vamos, gente, ó, toda a nossa compra aqui, mas tem uma criança aqui tendo um... O que que ela fala lá embaixo, brincando? Então, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou improvisar aqui, gente, ó, porque não tem onde colocar, né? Não tem a mesa. Então, eu comprei mussarela, comprei queijo prato e essa mortadela aqui, ó. Comprei hot dog, né, porque o Leandro ama. Esse é o chuletão, ó. Aí, conforme eu for mostrando o que não tem preço, eu vou passar o preço aqui na tela pra vocês. Comprei a calabresa. Comprei essa torta para experimentar, ó, frango com requeijão. Comprei hambúrguer. Esses dois aqui, o país adora. Eu queria do menorzinho, lá não tinha, então eu vou comprar em outro mercado. Salada de frutas e morango. Requeijão, gente, aqui tem que ser um pra mim, assim, e um pro Leandro. Porque ele gosta de light, eu não gosto. Então, dois, um iogurte pra gente. Essa embalagem econômica, dada a nome. Pra mim, eu comprei esse grego, ó. Dois de flocos e dois de fruta vermelha. Comprei uma clay bond de 500 gramas e os... Ela já tomou uma aqui, ó, que a gente tava com fome. Eu dei pra ela um. Então, eu comprei dos três sabores, ó. Morango, uva e o tradicional. Que é o leite fermentado. Pronto, aqui coisa de geladeira, agora eu vou guardar. Mais uma parte, vamos lá, ó. Creme de leite, eu peguei dois. Pra fazer estrogonofe. Leite desnatado pro Leandro, tomar com café. Peguei dois. Sardinha, peguei três. Macarrão parafuso, um. Penne. Ah, penne que é um só. E parafuso, dois, ó. Peguei mais um aqui. Um refri, pra gente tomar com os lanches. É, uva, pasta pesadora. Queijo ralado, dois. Um café solúvel. Molho, só peguei dois. Eu me arrependi, eu pego mais. Ou esse é a bolinha, esses dois. Aí, peguei azeitona e champion, pra fazer. Esse aqui é pra fazer estrogonofe. E esse aqui é pra pôr na macarronada. Peguei liojo. Esses dois aqui é pro Leandro, de carne. E esses dois aqui. Cadê? Acho que tem mais um perdido na sacola. Que eu pedi dois desses. Milho, pra colocar no cachorro quente. Aí, macarrão. Só tinha esse espaguete. Ou esse, esse é em glúten. Por isso essa embalagem é diferente. Não tinha da marca que eu gosto. Ah, apareceu aqui o Leandro achou. E esse aqui que o Leandro quis comprar pra experimentar. Que ele é mais assim, ó. Quadradinho. Cuscuz. Pegamos quatro. Açúcar, dois. De um quilo cada um. Arroz parbolizado, um. Que dá pro mês. Feijão, um. E já tem um pacote de feijão preto aqui em casa. Farofa. Foi só uma também, Leandro? Farofa ou tem mais uma perdida? Leite, dois. Paisadora, ó. E café. Café pro Leandro. E a tapioca também pro Leandro. Tem mais uma farofa dessa por aí, perdida. Ele vai procurar. Então, agora eu vou guardar isso aqui. Mais uma parte, gente, ó. Tem um monte de pão aqui. E pelo visto, amassou. Ó. O Leandro colocou o peso em cima, ó. Então. Deixa eu mostrar. Ui. Pra vocês. Pra começar a pegar o salvalinho que a gente comeu lá. Que demorou muito até chegar o Uber. Então. Um fofura. Eu peguei pão de hambúrguer com gergelim, ó. Vai ficar passando o pereço aí pra vocês. Peguei esse pão pumas, né? De forma. Peguei esse pra experimentar. Eu sempre vejo nos vídeos das meninas. Nunca comprei esse artesano. Esse é pão na chapa. Gente, é um cheiro. Um cheiro. É uma delícia, parece, ó. Eu vou. Não é barato, né? Mas vamos experimentar. Aí peguei esse aqui também. Que ele é de brioche, ó. Que é de hambúrguer. Mas ele é de brioche. Eu não gosto muito. O Leandro gosta. Ele pegou. E peguei bisnaga. Bisnaguinha da Seven Boy. E peguei pão de cachorro quente. Pronto. Tudo isso aí foi de pão, né? Eu coloquei aqui, ó. Porque no armário não vai caber, ó. O Leandro já vai guardando ali. Conforme eu vou mostrando pra vocês. Já tá bem cheio. Peguei esse aqui, ó. Que é brotinho. Brotinho. Pizza, cadê? Ó. Broto. Pra gente fazer. Eu gosto. Pra tomar café na noite. Em vez de jantar. Eu gosto de comer assim. Essas coisas. E peguei esse maiorzinho, ó. Aí peguei batata palha. O Leandro pegou 10. Eu tenho certeza que eu não vou gostar. Mas que eu vim dele pegar isso aqui pra mim. Nós vamos experimentar, ó. Tá? Essa marca aqui. Pro cachorro quente. É um pacote grande. De 400 gramas. E esse aqui. De. 100 gramas. Ai. Peguei essa rosquinha. Que a Isadora gosta bastante. Essa de nata. Bolo também. Que a Isadora gosta. Sucríde. Eu peguei um. Que a Isadora empuleando, ó. Esse aqui já tá aberto. Que eu acabei de colocar pra ela comer. E esse aqui é o do Leandro. Eu peguei. Bolachas. Peguei essa da Panko. Peguei essa da Mariland Tortinha. Essa da Fazendinha. Peguei duas da Fazendinha. Bom, gente. Tava gravando de memória cheia. Então, eu parei aqui no. Da Fazendinha, né. Eu comprei dois. E peguei desse aqui de mousse. Dois também. Da Adria. Eu não lembro se eu tinha mostrado. Tocida antes. Eu peguei dois. E peguei dois lobis. Ó. De requeijão. Pro Leandro. Tá? Deixa eu mostrar. Já. Aí na hora da edição. Eu arrumo. Esse daqui, ó. Italaquim. Eu peguei. Pra ver se a Isadora gosta. Se ela não gostar. A gente toma. Peguei dois de morango. Dois de vitamina. E dois de chocolate. Tá? Aí peguei esse chocolate. Que eu amo. De amendoim. Peguei dois. Peguei. Pão de mel. Ó. Uma caixa. Esse. Vocês sabem qual é. Ele é. O formato de estrelinha. Nem pacotes individuais. Vem 14 unidades. Eu amo isso aqui. Peguei esse de limão. Peguei essa bolacha aqui. Creme Cá Triunfo. Peguei essa Maria. Que ela já adora. Que ela gosta. Peguei Pit Stop. Esse pack com 10 unidades. Essa creme Cá Triunfo. Muito assim. A Bista da Ninho. Vem quatro pacotes aqui dentro. Achei bom. Esse pacote. 740 gramas. Peguei mais uma da Triunfo. E a Clube Social. Agora vamos guardar aqui, né? Pra eu colocar as outras coisas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa caixa, ó. Ela vem 60 ovos, tá? Ó. Aqui gasta bastante ovo. O Leandro come a Isadora. Tá? Vou pegar uma do tamanho. Ó. Não é tão pequenininho. Ele é grande. Aqui tá falando. Ovo tipo grande, ó. 60 unidades. Agora vamos ver aqui os produtos de limpeza. O que tá faltando aqui. É desinfetante que os que tinham lá. Eu não gostei de nenhum cheiro. Então eu peguei papel alumínio. Peguei dois. Da vida. Agora que eu tô vendo que são diferentes. Não. É igual. Dois. Peguei um plástico filme. Também da vida, ó. Aí peguei minuano. De 2,4 kg. Peguei papel toalha da Kitty. Peguei civeja. Muito uso, né? Esse é o de limão. Mais bicarbonato de sódio. Peguei uma água sanitária. Dessa aqui é da Suprema. De 2 litros. Peguei um packzinho de IP, né? Do detergente. Aí peguei gel pro Leandro. Meu presto barba. O dele. Escova pra Isadora. Lencinho pra Isadora. Esse sabonete, gente, ó. Eu peguei pra família toda, tá? É um grandão. De 400ml. Nós vamos usar. Todo mundo vai usar desse mesmo. E como ele é da cabeça aos pés, eu nem peguei shampoo. Porque eu ainda vou procurar uma linha nova pra usar no cabelo dela. Então, por enquanto, vai esse. Sabonete. Peguei três. Desse daqui da Flor de IP. Tá aberto aqui porque a Isadora tava brincando lá. Ó, ela que abriu. É, peguei três. Mas não é pra gente usar, pra tomar banho. É pra eu lavar roupa. Peguei esse aqui pro Leandro. Peguei. O quê? Ah, deixa a mamãe mostrar pro pessoal. Mostra pro pessoal. Que a mamãe comprou pra você comer feijão e arroz. Você vai comer? Sim. Olha. Olha, pessoal. Eu tenho uma colher pra comer o arroz. Eu tenho uma colher e um garfo. E peguei absorvente pra mim. Eu gosto desse noturno, porque o meu fluxo é muito. Então, eu já uso esse. Ó. É, eu já mostrei a escovinha pra você. Peguei buchinha, que são quatro, né? Uma por semana. Peguei esse paninho de limpeza. Ele vem quatro, eu acho. Cadê, meu Deus? Não sei. Pode. Cinco. Nem cinco. Eu uso um por semana, gente. Ele dá pra lavar, dá pra usar bem. E o papel higiênico, eu peguei esse. Com dezesseis rolos, da Max. Então, ó. Essa foi a comprinha. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor. A compra foi hoje, dia cinco de maio, feriado, né? Olha isso, Brasil. Olha o tamanho dessa ali. Ó. Ó. Só um momento, vida. A mamãe tá mostrando pro pessoal a conta que deu. Cadê? Olha isso, Brasil. Eu tô chocada com esse valor. Então, é isso. Tá? A gente comprou essa sacola aqui também. Cadê a sacola? Essa aqui, ó. Tá? Novinha. Porque eu esqueci de levar as minhas e saiu correndo atrasado pra não levar em sacola nenhuma. Então, é isso, gente. Ó. A nota gigantesca. Eu não vou mostrar muito não porque é que tá escuro. Mas, cara, isso. O que que é isso de 44? O ovo. Enfim, depois eu vou deixando o preço aí pra vocês. Mas essa aqui, gente. Eu tô chocada. E pode comer mais não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like. E se inscrever no canal. Tá bom? E até o próximo vídeo. Deixa aí os comentários. O que que você achou do valor na sua cidade? Tá mais barato. Tem que ter cuidado pra não furar, tá bom? Deixa aqui o comentário. Se a sua cidade tá mais barata, se daria mais caro, de onde você é. Aqui, vocês sabem, eu moro em São Paulo.